Preocupado, o Sr. Roberto de Marque faz questão de participar desses momentos voltados ao bem-estar e cuidados à saúde. Com certeza, ainda mais principalmente na idade que a gente está, não podemos ficar parados, né? Exercer, fazer física, isso aí faz parte. E movimentar o cérebro melhor ainda, né? Eu acredito que quem não está participando está perdendo muita coisa com isso, né? A gente está sempre nativa. Então fica aquele convite, né? Para quem não participa, comece a fazer parte porque vale a pena. Com certeza, fica um convite para quem não está participando, que participa. Isso aqui é uma atividade que só faz da saúde, né? Só faz bem. A psicóloga que acompanha o grupo cita alguns temas trabalhados. E nesses dias a gente traz vários assuntos para eles, atualidade, estatuto do idoso, doenças, atividade física. A gente faz uma tarde integrada com outras parcerias para que esses idosos possam ter conhecimento também, possam ter uma atividade social, sair da sua casa, né? Esse é o nosso objetivo. Os encontros são quinzenais e a dona Dorvalina Fernandes do Prado não perde por nada. De jeito nenhum. É muito gostoso. É uma tarde que você passa sem pensar em nada, de coisa ruim, só tem gente boa para dar palestra para a gente. E eles trazem psicóloga também aqui, traz um monte de coisa boa que perde quem não tem preguiça de sair da casa. Porque a maioria das vezes prefere ficar na casa do que vir aqui nos encontros, que é um encontro muito bom, que a gente aprende tudo aqui. São atividades e dinâmicas de acordo com as condições dos idosos. E são formas de prevenção. A gente também trabalha algumas questões sobre doença mental, sobre essas dificuldades que às vezes eles têm do dia a dia, de locomoção, de memória. Hoje nós vamos trabalhar sobre Alzheimer. Então essas atividades já são preparatórias para isso, né? O que eu posso fazer para evitar? O que eu posso estar fazendo para me retardar uma doença? Então tem esse objetivo de estar com ele essa tarde, trazer informações, trazer conhecimento e que eles possam também estar tendo contato social e podendo sair de suas casas. Zelay de Favro conta o que incentiva a participar das atividades. É muito bom essa atividade que a gente que é viúvo, mora sozinho, né? Já criou os filhos, trabalhou muito e a gente se reúne com os amigos aqui, faz amizade, a gente passa um dia maravilhoso, faz bem para a saúde, para a mente e chega em casa e parece que tudo é renovado. Muito bom esse encontro da mulheridade em ação. Cada vez que a gente vem, a gente gosta de estar participando cada vez mais.